Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Tô falando boa tarde porque agora são quase quatro horas da tarde Tô contra o sol, mas porque eu tô indo ali pro lado do castelo Aproveitei que tá solzinho, né? Falei, vou dar uma volta aqui com eles Apesar da gente já ter vindo nesse local aqui Mas, falei, vou dar uma passeadinha aqui com eles nessa região Tá um pouquinho frio, mas eu acabei trazendo aqui uma blusinha Pra se acaso esfriar, eu coloco Eu ontem gravei um vídeo, ontem foi quinta-feira, né? Hoje é sexta, esse vídeo aqui vai pra vocês, acho que no domingo Eu gravei falando que não tinha chegado ainda meus cartões Mas quando eu desliguei a câmera que eu tava filmando pra vocês Chegou o cartãozinho, um dos cartões que eu tinha comprado aqui Pra essa camerazinha minha aqui de vlog na rua, né? Então hoje já tô com o cartão novo, acredito que vai dar pra filmar aqui Apesar que a bateria tá entrando aqui já no consumo Porque como faz tempo que eu não gravo, então acabei não colocando a bateria pra carregar Mas eu acredito que vai dar pra dar uma voltinha aqui com vocês e um bate-papo também Então agora eu vou virar a câmera pra frente pra mostrar aqui nosso caminho E a gente vai conversando, tá? Bom, vamos passear então pra cá Nós estamos aqui na rua de casa, ó Essa ruazinha aqui da lá em casa Estamos passando aqui na frente da rádio judaica Já entrei aqui Já não filmei, mas eu tirei foto aqui, ó Pra vocês Tá tocando uma musiquinha aqui Roupinhas no varal Vou ver se eu consigo subir lá Hoje no costelo, lá em cima, ó Porque outro dia eu vi gente subindo, talvez Já esteja podendo subir lá no alto mesmo, ó Lá em cima, vou ver se eu consigo, tá? A gente acho que eu não vou lá não, viu? Tá frio Se bem que tem gente lá em cima, ó Tá frio, acho que vou deixar pra um outro dia O homem tá estendendo uma bandeira, acho, lá De manhã, talvez, né? Vamos ver Dá uma volta por aqui Apesar de que a gente já veio, ó Cheio de turista Hoje eu vou aproveitar e ir ali no banco Sacar um dinheiro que eu tô precisando Pra pagar o meu aluguel Um mês aqui E a gente já Finaliza Vamos entrar por aqui, né? Ó, esse Essa pracinha aqui eu já desci com vocês, olha Dá uma olhadinha aqui Vê se essa igreja aqui pode filmar Que eu acho que não pode Perguntar eles, né? Aqui no solzinho tá gostoso Ó a vista, ó Que coisa maravilhosa Maravilhoso Maravilhoso Esse Largo Santiago nós já viemos também Tem uma vista aqui da cidade Os velhados aqui E a vista, né? Fantástica, legalmente Vou dar uma perguntada Que se pode filmar lá dentro Ó, gente, ela falou que pode filmar aqui dentro Aqui é a pia de água venta, né? Muito bonito aqui, viu? Aqui não pode subir, né? Vamos ver Ai, tem pra cá também, gente Olha A porta desse caneiro Um silêncio Uma paz Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Aqui é esse túmulo aqui, vamos ver Eu tô sem Sem meu óculos Não enxergo nada aqui, gente De noite ainda, né? De noite no escuro Vamos lá pra frente, né? Acho que aqui não pode subir, né? Não Vamos ver se pode subir aqui, gente Se pode Não pode, vocês sabem que eu Estou subindo, né? Olha aqui Cadinha aqui, né? Tem aqui Tem aqui Pra fazer aqui de cima, ó Quero ver descer agora, gente Que lindo, né? Que belo Nossa Senhora da Piedade E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto